Bom dia gente, nós estamos aqui na fazenda do Cida, com o Geni, com o ex-vereador-chefinho, com o Melci e aqui agradecer primeiro a Deus, desse bom dia, nós estamos começando mais um curso artesano aqui na fazenda do Cida e que esse povo é merecido, por fé em Deus, que Deus permite de proporcionar água para dar mais qualidade de vida a esse povo Então, meu bom dia a todos, hoje é dia 20 de setembro de 2021, tchau!